Música Sabia que metade das pessoas que se divorciam arrependem-se de não terem lutado para salvar o casamento? Ninguém casa para se separar, mas às vezes parece que não existe mais nenhuma solução senão o fim. Mas antes de tomar uma atitude, participe nas palestras da Terapia do Amor. Faça como milhões de casais em Portugal e no mundo inteiro que restauraram o casamento e evitaram o fim da relação. Dê a si mesmo uma nova chance para ser feliz e participe nas palestras da Terapia do Amor. Todas as quintas-feiras, às 20h, no Templo Maior, Rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do Metro de Xelas, em Lisboa. Para mais informações, contacte através do número do WhatsApp 910-369-122. Começamos mais um programa, hoje em busca do amor, para mostrar-lhes exatamente aquilo que você não tem visto acontecer normalmente na sua vida ou na vida das pessoas que você tem convivido com elas. Por que digo não tem visto normalmente? O que nós mais vemos, infelizmente, nos dias de hoje, são pessoas que têm procurado uma felicidade e não a têm encontrado. Outro dia, nós recebemos até um comentário pelo nosso WhatsApp da Terapia de uma pessoa que disse eu não acredito que exista um amor verdadeiro. Eu entendo. Quando alguém pensa assim, pode ser o seu caso, porque já tentou, não conseguiu, não deu certo e acaba por acreditar mais facilmente que não existe amor verdadeiro do que propriamente que sim possa alcançá-lo. Agora, não é pelo fato de que você não viu isso acontecer consigo ou com as pessoas que lhe rodeiam que não exista felicidade, que não exista um amor real ou que seja impossível alguém alcançar isso. Porque o que eu vou mostrar para vocês agora é justamente a prova de que é possível alguém transformar a ruína em algo maravilhoso. É possível alguém transformar o sofrimento, o pesadelo em um sonho, na realização. Agora, depende do que você está disposto a fazer para alcançar isso. Você vai acompanhar esse depoimento, enquanto isso, o nosso WhatsApp fica à sua disposição. É o número 910-369-122. Meu nome é Luciano e meus problemas sentimentais começaram desde cedo. Por quê? Porque eu era vítima de uma maldição familiar que, desde a minha bisavó, ela se separou do marido, a minha avó se separou, a minha mãe, as minhas tias, os meus tios, e eu também estava sendo vítima dessa maldição, porque nenhum relacionamento dava certo. Nada que a pessoa que eu procurava, nada dava certo. Dava sempre tudo errado. Meu nome é Kátia e desde pequena tinha muitos problemas e um deles já vinha de família, que eu nunca vi ninguém na minha família ser feliz num casamento e fui crescendo vendo isso e acreditava que nunca ia ser feliz com ninguém. E isso me gerou muita revolta, muita tristeza, eu era muito sozinha e com o tempo eu não acreditava que podia ser feliz com ninguém. Sofri abuso, sofri muita violência, aconteceu muita coisa na minha vida, o que fez eu desacreditar completamente que realmente não ia dar certo com ninguém e eu queria ficar sozinha. Até que eu conheci o meu atual marido com quem eu estou casada. Aí a gente se casou, eu e a Kátia e logo dois meses depois viemos para Portugal. Quando chegamos aqui já começamos com problemas, primeiro com problemas de legalidade, depois a gente estava se adaptando no casamento, ficou num esfriamento porque a gente tinha tão pouco tempo de casado, mas a gente já tinha quase não tinha contato um com o outro. E pronto, isso quase que a gente se separou, faltou um tri, a gente chegou a se separar até de cama porque a gente já não aguentava mais aquela situação do nosso casamento. Através das reuniões, de cada orientação que nós recebemos e orações que nós fomos recebendo e fazendo, nós conseguimos mudar a situação do nosso casamento e conseguimos compreender um com o outro, aprendemos como ser melhor um para com o outro. E frequentando as reuniões, as palestras, a vida sentimental, a gente pôde aprender o que era necessário fazer para mudar essa situação. E também aprendemos que também nós estávamos trazendo uma bagagem para o nosso casamento, uma bagagem da criação nossa, de ver os nossos pais com problemas, a gente também levou esses problemas para o casamento. E através das palestras que a gente assistiu, das orações que a gente recebeu na Igreja Universal, a gente teve essa mudança gradativamente, não foi do dia para a noite, mas gradativamente nós fomos vendo a mudança no nosso casamento, mais compreensão minha para com ela, ela para comigo e graças a Deus hoje nós estamos casados já há 15 anos. Hoje nós somos felizes, temos um casamento muito melhor do que ao princípio e nós aprendemos a cuidar um do outro, a compreender um ao outro, então agora nós aprendemos que nós não devemos lutar um contra o outro, mas contra os problemas que surgem e isso tem fortalecido a nossa relação a cada dia. A Terapia do Amor está também no WhatsApp, um meio de comunicação para estar mais perto de si. Instale a aplicação e comunique através do número 910-369-122. Envie as suas dúvidas, escritas ou através de um áudio e desabafe sobre os temas que o desafiam, inquietam ou simplesmente quer partilhar. Todas as mensagens serão tidas em conta, por isso deixe de guardar para si barreiras, nem muito menos inseguranças, através do número 910-369-122. Vocês perceberam o momento em que o Luciano falou que nunca tinha visto ninguém ser realizado na vida sentimental? Pois é, mas não é por isso que ele, quando chegou na terapia, continuou a aceitar que isso também ele ia continuar sem ver na sua vida. Aí está justamente o ponto onde eu quero focar neste momento com você que me acompanha aí do outro lado. Eu não sei o que você tem visto até hoje, não só na vida de outros, mas na sua vida também. Eu não sei quantas vezes você viu a expressão de raiva, a expressão de ódio, ou a expressão de desprezo no rosto do seu companheiro sentimental, da sua companheira, seja ela namorada, esposa, marido, quem seja. Eu não sei quantas vezes você já viu no olhar dessa pessoa um olhar de raiva, porque estava chateado com uma situação. Eu não sei quantas vezes você já viu com os seus olhos a pessoa te treindo. Talvez você estava em um relacionamento, que a gente chegou em casa e deparou-se com o seu parceiro ou a sua parceira sentimental na cama com outra pessoa ou na rua. Você quis fazer uma surpresa indo buscar a pessoa no trabalho e viu-a agarrada aos beijos com outra pessoa. Coisas que aconteceram e que isso trouxe para o seu interior muita tristeza, frustração, dor no seu coração. Coisas que você nunca chegou a falar com ninguém, guardou dentro de si e aí está o perigo, porque você tem essa imagem negativa com relação à vida sentimental, custa-lhe confiar nas pessoas, custa-lhe até mesmo ser uma pessoa aberta e você se fechou em um mundo, em um pensamento que o único que tem feito é trazer sofrimento para você. Isso vai mudar, preste atenção, isso vai mudar. Você vai conseguir se libertar disso, você vai deixar tudo isso atrás, você vai receber a ajuda que até hoje você não recebeu. Na terapia do amor, nós temos dado, proporcionado às pessoas a ajuda que não encontraram em lugar nenhum. Por isso, os resultados são diferentes. Por isso, elas têm conseguido, por isso, elas têm sido capazes até quem fazia o dano, quem traía, quem mentia, quem enganava, quem maltratava, têm sido capaz de mudar. Não só a outra pessoa que sofria, mas o que causava o sofrimento, também têm sido capaz de reconhecer os seus erros e mudar. Você vai estar conosco na próxima semana, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Schelas. Vai receber uma unção com uma essência dentro de um frasco, colocamos uma essência e uns objetos. Eu não vou revelar aqui quais são, na quinta-feira que vem você vai saber que objetos são esses e que essência é essa. Mas eu posso garantir para você que o Deus do amor, ele pode e vai mudar a sua situação. Por isso, quinta-feira que vem você vai estar conosco para receber a unção com essa essência. O meu nome é Fátima Jerónimo, tenho 39 anos, sou empresária do ramo imobiliário. Eu vim de uma família bastante estável, o meu pai já era empresário, a minha mãe estava em casa, cuidava de nós e tínhamos tudo. O meu pai, perto de tudo, se vai à falência, na altura perto de um milhão de euros. E entretanto, apaixonei-me pelo pai das minhas filhas, que não foi o melhor exemplo de pessoa, tinha alguns problemas, graves problemas e vim a falecer no ano 2001. Já eu tinha duas filhas. O meu pai morre em 2000, em 2001 morre o pai das minhas filhas. Aquilo foi uma diferença muito pequena de tempo. Eu entro num esgotamento, eu tive um esgotamento cerebral e tive que ser mesmo internada. Aí eu já estava no limite, os médicos já não tinham muita esperança por mim. E entretanto, a minha mãe ao ouvir o médico a dizer isto, a minha mãe sai do hospital e faz um voto, vai à Igreja Universal e faz um voto no altar. Conheço o meu marido em 2010 e em 2011 começamos a namorar e casamos em 2012. No ano que nós casamos, eu tive um temor, eu tive um cancro maligno de tiroides e eu estava com muito medo porque era maligno, era um temor maligno e eu estava com muito medo e então tratava muito mal o meu marido. Ficámos só com uma loja, estávamos a passar por graves dificuldades a ponto de, para podermos ir trabalhar, contarmos moedas pretas para pôr combustível. Em casa só havia discussões entre mim e o meu marido, muitas discussões, ao ponto de nós chegarmos a determinada altura à porta da conservatória para assinarmos o desvote. Estávamos prestes a fechar a terceira loja, a loja do Barreiro, quando o meu marido disse eu já fui à Igreja Universal a uma segunda-feira e fizeram um voto e deu certo e correu bem. A determinada altura, de ele tanto falar na Igreja Universal, eu assim, então vamos lá. e na quarta-feira o que me impactou foi a palavra do pastor que ele disse todos os homens que obteceram a Deus foram prósperos e era aquilo que eu precisava naquela altura, eu precisava de prosperidade até que a determinada altura Deus pede-me algo. Foi Deus que falou comigo, ninguém sabia, ninguém, ninguém sabia, nem o meu marido sabia e eu entreguei. Deus foi abrindo portas na segunda fogueira santa, Deus deu-me mais um carro nós que estávamos a fechar as imobiliárias começamos a crescer novamente. Hoje a minha vida, a vida profissional está a correr muito bem, estamos a prosperar, hoje temos cinco agências. Eu que cheguei à Igreja a contar moedas pretas, eu hoje como nos melhores restaurantes, hoje moro na casa dos meus sonhos, tenho uma casa muito bonita, tenho os carros que eu desejei, todos os carros que eu desejei, todos os carros eu tenho, nós dois temos quatro carros, sempre que nós conseguimos tirar uma folga no trabalho, nós vamos sempre para bons hotéis, frequentamos sempre hotéis de cinco estrelas. O meu casamento é um casamento, hoje é um casamento saudável, há respeito dentro de casa, já não há discussões, hoje em dia nós compreendemos um ao outro, nós entendemos o ponto de vista, nós conversamos, já não discutimos, nós conversamos acerca de tudo. O meu marido hoje é o meu melhor amigo, o cancro desapareceu, hoje sou uma mulher ativa, bastante ativa, eu hoje trabalho, gosto do meu trabalho, eu hoje dou importância às outras pessoas, hoje eu já não sou uma pessoa doente, eu acho que todos nós devíamos ser o próprio Abraão, vivermos como Abraão viveu, porque Abraão foi considerado amigo de Deus, então é isso que eu quero para a minha vida, eu quero ser amiga, eu quero ser considerada amiga de Deus, eu quero que a minha vida, um dia mais tarde, seja, a Fátima foi uma amiga de Deus. Por exemplo, é uma pessoa que não tem aquela convicção, aquela certeza, e Deus não falou, porque Deus só fala com quem ele vai lhe obedecer, Deus não vai falar com uma pessoa, perder tempo com uma pessoa que não vai lhe obedecer. Ele sabia que Abraão ia obedecer. Ia obedecer. Então, ele sabia que Abraão ia obedecer, então ele falou com Abraão, então ele fala com você minha amiga ou meu amigo, ele fala com você sabendo que você vai obedecer, se você não for obedecer ele não vai falar com você, é assim que funciona, é assim que funciona, ele fala com quem vai corresponder com a sua palavra, ele vai dar a palavra para a pessoa que vai corresponder com a sua palavra também. Aconteceu comigo, aconteceu comigo, com você, aconteceu com você, aconteceu conosco. Um dia Deus falou comigo, um dia Deus falou com você, um dia Deus falou com você, Serafim, e você correspondeu, você atendeu, você obedeceu, você abriu mão da sua vida e se engajou nessa palavra e permaneceu nessa palavra. E sabendo, bispo, que Deus não muda, ele é o mesmo, o mesmo que ele fez na vida de Abraão, ele quer fazer hoje na nossa vida, mas ele precisa de encontrar em nós aquilo que ele encontrou em Abraão, que foi exatamente a palavra. Abraão era um homem de palavra e Deus precisa que hoje, todos nós que temos acesso a essa revelação que está sendo dada na campanha, nós entendamos que a fé não é somente uma crença, porque muitos têm crido, 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 mas não têm guardado uma palavra, não têm tido uma palavra firme, não têm sido pessoas de palavra, têm tido uma fé, mas não têm guardado a palavra por tudo e por nada, elas desanimam, baixam os braços, hoje dizem que creem, amanhã já ficam desanimadas e quando a pessoa ela crê na revelação que Deus lhe dá, que Deus falou com ela, e tu nada pode deixar fazê-la voltar para trás, ela não volta para trás, ela permanece firme. Mas aí eu interrompo você novamente para dizer o seguinte, Deus não perde tempo com ninguém, quando ele fala com a pessoa, ele lhe dá coragem para obedecer a sua palavra, esse que é o ponto, viu? ele não vai perder tempo para falar com você se ele sabe que você não vai obedecer. Então quem ouve a palavra de Deus com certeza vai obedecer. Em vez de ela ficar muitas vezes preocupada em saber se ela tem uma fé grande ou uma fé pequena, não se trata disso. É a palavra, Deus viu em Abraão um homem de palavra, um homem fiel, e Deus sabia que aquilo que ele iria, como o senhor falou há pouco, pedir a Abraão, Abraão iria obedecer. Quem tem palavra, procura alguém também que honra a palavra, que é o que falta no mundo de hoje, a pessoa honrar aquilo que ela fala. Então por isso que Deus manda olhar para Abraão. Ora, se ele procura pessoas que honrem a palavra, que creiam na palavra dele, ele encontrou em Abraão exatamente esse perfil. Então olhem para Abraão, é o tipo do caráter que eu procuro. Abraão tinha os defeitos dele, como qualquer pessoa. Deus não está à procura de alguém perfeito. Não. Ele está à procura de pessoas que têm suas falhas, seus defeitos, suas limitações, mas que sejam verdadeiras, que sejam pessoas que tragam dentro de si aquele desejo de fazer o que é certo. Ela pode até estar fazendo o que é errado, mas ela está procurando o que é certo. Deus encontrou isso em Abraão. Por isso que ele manda olhar para ele, é o referencial da fé. A CIDADE NO BRASIL Depois de tudo que você viu e ouviu, agora a decisão é sua, unicamente, exclusivamente sua. Se você quer a nossa ajuda, quer marcar uma consulta antes de quinta-feira, use o nosso WhatsApp, manda-nos uma mensagem, nós vamos lhe responder um dia e um horário para lhe atender. Caso contrário, quinta-feira que vem, na rua Doutor José Espírito Santo, número 36 a 200 metros do metro de Shellas. Neste edifício, eu estarei aguardando por vocês. Temos muitas outras moradas, você pode saber quais através do nosso WhatsApp, 910-369-122. Eu volto amanhã com mais um Em Busca do Amor. Fiquem bem. Em Busca do Amor. Fiquem bem.